Música Quintino Aires considera que foi vítima de censura por parte da TVII, após ter sido afastado do painel de comentadores do Big Brother. O psicólogo fez críticas ao concorrente Bruno de Almeida, por este ter levado à Assembleia da República a discussão da discriminação dos homossexuais na doação de sangue, e chamou-lhe bicha desocupada. Fui contratado para dar opinião sobre fenómenos sociais e de comportamento, mas afinal não posso dar a minha opinião, lamentou ao 900. No Facebook. Fez uma reflexão, hoje diria exatamente o mesmo. Usar a palavra bicha em 2021 em Portugal, só é entendido como ofensivo por alguém com limitação cognitiva. O psicólogo diz ainda ter ficado em choque com a forma como foi dispensado pelo canal. É uma questão de educação fazer um telefonema a revelar a decisão antes de fazer o comunicado. Música Fiquei chocado. Disse, revelando que apenas recebeu uma mensagem por parte de alguém da TVI a falar sobre o comunicado enviado às redações, no qual o canal sublinhou que não se revia na postura do comentador. Para o psicólogo os problemas vêm de trás, com a administração. Música Um lugar na TVI à boa disposição de Anifer Campos tem dado que falar na casa do Big Brother. TVI, a instrutora da zumba e dançarina. Há muito que queria entrar no programa e ter mais oportunidades no mundo do espetáculo. Nas suas redes sociais, agora geridas pela família e pelos amigos, pode ver-se a concorrente na Companhia de Nomes da Música, como Tony Carreira, Emanuel e Zégio Rossi, com quem se cruzou a espetáculos. Se calhar sou suspeita para o dizer, porque é minha filha, mas acredito que nasceu para brilhar, para ser uma estrela e merece muito, contou a Anette Campos, mãe da jovem à TVI+. Além da paixão pela dança, Anifer sonha ser apresentadora de televisão. Ela tem muito jeito. Além de bonita, é inteligente, educada e meiga, e tudo o que tem conquistado é com o seu próprio esforço, sem a ajuda de ninguém, concluiu a mãe. Lamenta afastamente, Liliana Aguiar ficou fora do leque de comentadores desta edição do Big Brother. Questionada pelos seguidores do porquê de não estar na televisão, respondeu, só Deus sabe. Ainda assim, prometeu novidades, um novo projeto. Só estou nos sítios que Deus quer para mim. Cláudio Ramos mentiu até à filha sobre apresentar a realidade Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI, quis fazer segredo até ao fim do nome dos apresentadores do Big Brother. Cláudio Ramos não quebrou a confiança e admitiu agora que chegou a mentir à própria filha, dizendo-lhe que não seria ele o escolhido. A bloquete-se.